Olá, o UFPB Acontece está no ar. Você já pensou em fazer um curso de idiomas? Se estava se programando para esse semestre, não se preocupe que ainda dá tempo. A Codisma, que fica no campus 1 da UFPB, prorrogou para até o fim desta semana as inscrições para cursos de diversas línguas, do nível básico ao avançado. Confira mais detalhes com Hugo Bispo. Interessados têm até sexta-feira para fazer a inscrição na sede da Codisma, localizada ao lado do restaurante universitário, das 8 às 18 horas. Para realizar a inscrição, basta levar CPF, RG e comprovante de residência. Os horários dos cursos podem ser vistos no site da própria Codisma. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone e pelo e-mail que aparece na sua tela agora. Hugo Bispo, para o UFPB Acontece. No próximo dia 13 de fevereiro, ocorrerá às 14 horas, na sala multimídia do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, no campus de João Pessoa, um seminário aberto ao público, que será ministrado pelo Dr. Oliver Richmond, da Universidade de Manchester, na Inglaterra. O seminário está sendo organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais, do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba. O UFPB Acontece fica por aqui. Até a próxima! O UFPB Acontece é um programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais. O UFPB Acontece é um programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais.